Hoje nós vamos falar sobre o que acontece com o seu corpo quando você deixa de consumir açúcar por 7 dias seguidos. Todos nós sabemos que o açúcar é um dos alimentos que faz mais mal para a saúde. E quando a gente deixa de consumir o açúcar e alimentos que contenham açúcar, o nosso corpo melhora muito. O funcionamento dos nossos órgãos melhoram ainda mais. Então quando você deixa de consumir o açúcar por 7 dias, a primeira coisa que acontece com o seu corpo é desinflamar. Você diminui o processo inflamatório crônico. Então quando você vai levando isso ao longo dos dias, o seu corpo vai melhorando, as suas células vão desinflamando e a sua saúde vai sendo recuperada. A segunda coisa que pode acontecer com o seu corpo quando você deixa de consumir açúcar por 7 dias é diminuir o peso corporal. É isso mesmo, em 7 dias já é possível você desinflamar, desintoxicar e diminuir o peso, baixar o peso. O açúcar ele tem a tendência a reter muito líquido. Então em 7 dias, se você deixar de consumir, você já diminui o peso corporal e você já diminui também a retenção de líquido. A terceira coisa que acontece com o seu corpo é a estabilização do apetite. Você modifica o seu apetite, o seu paladar modifica. Sendo assim, aquela fome exagerada, compulsão alimentar e até mesmo a gula, ela diminui. Então em 7 dias já é possível nós observarmos esses resultados positivos na mudança do seu apetite. A quarta coisa que acontece no seu corpo é a melhora da resistência à insulina. Você pode diminuir já os níveis de insulina no sangue, níveis de glicose. Então quando você retira o açúcar por 7 dias, você vai melhorando os níveis de glicose e de insulina circulantes no sangue. E esse é um dos fatores muito importantes para a renovação celular. E isso contribui muito para diminuir a flacidez, para melhorar a sua pele como um todo, inclusive para o rejuvenescimento. Uma das coisas que mais envelhece é o açúcar. Então o seu corpo já começa a ser revigorado. Sendo assim, a sua energia, a sua disposição melhoram muito. Além de todos esses benefícios que eu já citei, você começa a dormir melhor, você começa a ter uma digestão melhor. O seu intestino começa a funcionar melhor também. Você começa a absorver melhor os nutrientes, porque o seu intestino está menos inflamado. E uma das coisas mais importantes, a saúde das suas mitocôndrias começa a ser reestabelecida. Esses foram apenas alguns dos benefícios que acontecem quando a gente retira por apenas 7 dias. Agora imagina quando você faz isso a longo prazo, quando você mantém por 21 dias ou quando você mantém por 30 dias. Isso é potencializado no seu corpo como um todo. O que eu quero dizer para você é que em apenas 7 dias você já pode ter uma melhora surpreendente no seu corpo. Sem você sofrer, sem você deixar de consumir alimentos, sem você passar fome. Mas e aí você me pergunta, como é que eu vou fazer isso? Quais alimentos eu substituo pelo açúcar, já que eu sou tão viciado? Calma, tudo isso tem solução. Existe solução para tudo, só não existe solução para a morte. Inclusive o açúcar é uma das causas mais importantes que adoecem as pessoas e inclusive levam as pessoas para a morte mais cedo. Antes do tempo, então tem como a gente viver com saúde, viver com longevidade, viver com disposição e ainda ser jovem, ter a pele bonita, ter os cabelos saudáveis, ter um percentual de gordura baixo. E além de tudo você ter energia e disposição para fazer aquilo que você quiser durante o seu dia a dia. Ah, parece até uma solução mágica e milagrosa. Não, não existe nenhum milagre e não há nada que você não vá conseguir colocar em prática. E é por isso que eu estou aqui nesse vídeo hoje te convidando para participar de um programa de sete dias para você conhecer, para você saber como é que isso funciona na prática. E aí você vai saber que você consegue levar isso ao longo da sua vida. Então se você tiver interesse em participar, em receber as orientações específicas do que você fazer durante sete dias, para você já perceber esses resultados na prática. Sim, na prática. Você pode inclusive fazer exames antes e depois. Você já vai conseguir comprovar isso na prática. Não só no seu corpo físico, porque você vai sim desinformar, porque você vai sim perder peso. É um programa de detox, mas você não passa fome. Você substitui por uma alimentação forte, uma alimentação saudável, uma alimentação a qual você não vai passar fome. Mas você recebe também estímulos mentais, emocionais e energéticos para você conseguir seguir isso. Não só por esses sete dias, mas depois para você continuar, ter uma sequência. Então se você quiser saber mais como você faz, clica nesse link abaixo e fala com a nossa equipe para que você possa participar. Nós temos poucas vagas, mas eu tenho certeza que se você participar, você vai mudar a sua vida.